Boa noite, acompanhe os destaques do Jornal Regional nesta sexta-feira. Na edição de hoje, o Fala-Polvo é especial para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo. Depois de quase uma semana fechado, o Hospital Municipal de Araucária volta a prestar alguns atendimentos. A comédia Arabians Nights é reapresentada em Araucária neste sábado. Feira de Artesanato tem opções de presente para os Dias dos Pais. No quadro Bem-Estar e Saúde de hoje, você confere uma entrevista sobre pedra na vesícula com o cirurgião Bruno Maranhão, da clínica CDTO. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. E os professores municipais de Curitiba entram em greve a partir da próxima segunda-feira. A decisão foi tomada em assembleia no dia 31 de julho, no Centro de Convenções. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba, o principal motivo que leva a categoria à greve é o prazo para a implantação integral do novo plano de carreira. Acompanhe agora mais novidades sobre o caso do Hospital de Araucária, que voltou a funcionar nesta sexta-feira, depois de quase uma semana sem prestar nenhum tipo de atendimento. Conforme o que havia sido estabelecido, o Hospital Municipal de Araucária voltou a funcionar nesta sexta-feira. Mas, de acordo com uma nota divulgada pela Prefeitura da cidade, nesse primeiro momento só foram retomados os atendimentos da maternidade, obstetrícia, consultas eletivas no setor clínico, UTI e pediatria. A expectativa é de que nos próximos dias o funcionamento do hospital seja regularizado totalmente, mas ainda não há um prazo definido para isso. E tomara que a situação se normalize o quanto antes no hospital. A população está sendo prejudicada pela falta de atendimento. E uma maleta suspeita interditou o túnel do Terminal do Pinheirinho em Curitiba durante a noite de quinta-feira. Por cerca de duas horas, o local ficou fechado, o que gerou transtornos. O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado para verificar a situação. A informação não oficial é que tudo não passou de um alarme falso, já que nenhum explosivo havia dentro do objeto. Veja daqui a pouco. A comédia Arabians Nights é reapresentada em Araucária, nesse sábado.